Boa tarde, é com um grande prazer que eu converso com as famílias dos alunos do Colégio Aldeia dos Pandavas neste mês de agosto de 2024. Estamos de volta para mais um semestre deste ano, com bastante energia, entusiasmo e disposição. Eu tenho um convite especial que eu não posso deixar para depois. Esse convite é para a Festa da Família de 2024, que é um evento que marca a vida do Colégio Aldeia dos Pandavas. E é com grande alegria que todos nós do Colégio convidamos a todos para a nossa Festa da Família. É um evento que reúne a todos nós em um grande projeto que ficará eternamente em nossas memórias. Quando será? Guardem a data dia 31 de agosto, sábado, no período da manhã. Nós vamos mandar informes precisos, rapidamente. Porém, dia 31 é um dia especial que nós contamos com todas as famílias do Colégio Aldeia dos Pandavas. Onde será? No Teatro Unicid, na Avenida Imperatriz Leopoldina 550, no bairro de Vila Leopoldina Alto da Lapa. É um lugar bom, é um lugar que tem estacionamento, é um lugar que vai receber vocês com muito carinho e que a gente vai fazer o desdobramento do que nós estamos vivendo com os alunos neste ano. Preparem-se para surpresas inesquecíveis. O evento contará com uma série de atividades organizadas por grupo de projeto, como é praxe do Colégio. E eles explorarão temas inovadores e envolventes. Nós vamos depois dizer para vocês quais são os grupos e quantos alunos de que classes compõem. É importante vocês saberem, porque são alunos do Fundamental 2, com o Fundamental 1 e com a educação infantil, inclusive Pandavias, nosso berçário de estimação. O Colégio Aldeia dos Pandavas acredita que arte e educação são eixos fundamentais do nosso trabalho, pois entendemos que o conhecimento deve ser integrado, criado e vivenciado de forma intensa pelos alunos. A interação entre as diversas áreas do conhecimento é essencial, porque ela promove o desenvolvimento integral e abrangente. A nossa missão é apoiar o desenvolvimento cognitivo dos filhos de vocês e o crescimento social e emocional destes nossos alunos. Através destas ações, promovemos autonomia, respeito e criatividade. A tecnologia tem que estar presente, porque ela é uma aliada a essa criatividade. E é exatamente isso que nós vamos celebrar, essa união. O poder da arte e a alegria que proporcionaremos aos alunos e a vocês são o que realmente importa. Eles já estão vivendo isso. Vocês vão viver, no dia 31 de agosto, um apogeu do que a gente está vivendo no cotidiano da escola. Eu não posso dar um spoiler, mas eu vou contar para vocês que tem muita coisa bonita acontecendo. Aguardamos a todos com carinho para celebrarmos juntos a Festa da Família de 2024. Muito obrigada.